Fala pessoal, beleza? Eu estou aqui hoje para dar uma dica super especial para você sobre beck vocal. Só que antes da gente começar, eu preciso passar para você um conceito muito importante. Saberia me dizer a diferença entre beck vocal e dueto? É o seguinte, galera, eu vejo muitas pessoas fazendo beck vocal achando que está fazendo beck, quando na verdade estão fazendo um dueto, fazendo, sei lá, um quarteto. Por quê? Estão cantando na mesma proporção de volume que a voz principal. E o beck vocal não faz isso. O beck vocal, como o próprio nome em inglês diz, ele vai cantar um pouco para trás, se assim a gente pode dizer, no quesito volume. Então, sei lá, a voz principal está aqui e o beck teria que estar aqui. Mas, gladi, quem controla isso aí é o cara do som, não seria? Também. Por isso que é muito importante o trabalho em conjunto. Se você está dosando a sua voz naquele momento, obviamente você vai facilitar o trabalho de quem vai estar regulando a sua voz. Fechou? Dito isso, vamos então para o exemplo. Galera, a música que eu vou usar de exemplo é a música Santo Espírito. É uma música super simples, fácil, vai ficar muito legal para eu ilustrar para vocês o que eu acredito que fica um beck bacana para essa música. Confere aí, ó. Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Tua presença Eu provei em mim O mais doce amor Que me perda o meu céu E a vergonha desfaz Tua presença São Espírito São Espírito, as bem-vindo aqui Vem inundar-se Esse lugar É o desejo do meu coração Ser luz e ilumina luz Puxa a glória Senhor Vocês viram? Eu fiz uma abertura vocal E agora, como ficaria se eu fizesse duas aberturas vocais? Saca só como é que fica legal Santo Espírito Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar-te Esse lugar É o desejo do meu coração Ser luz e ilumina luz Puxa a glória Senhor Bem legal, né? Bom, eu vou explicar depois um pouco sobre as vozes Mas agora é mais demonstrativo Então eu vou mostrar pra vocês a outra parte dessa música Que nós chamamos de ponte Que também tem abertura vocal Que é essa parte aqui, ó Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar a Tua glória e bondade Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar a Tua glória e bondade Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar o quão real é Tua presença Fazendo as abertura e fazendo as aberturas vocais Não se percam ali na hora Ou fazer um ensaio muito bem trabalhado Ou seja, ó Chegar nessa parte da ponte Eu vou fazer essa voz Então vocês invertem, ok? Então, ou seja, se não houve um trabalho muito árduo ali De fato pra alinhamento dos decks vocais O meu conselho pra você Que vai estar solando a música É cantar de uma forma simples O que então seria não cantar de uma forma simples, Lade? Seria algo assim Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar a Tua glória e bondade Vamos provar o quão real Ou seja, eu estou cantando fora da métrica original E quando isso acontece de forma meio espontânea Os decks vocais, por estarem já Vamos dizer assim, obviamente ensaiados Eles não vão conseguir fazer a abertura Nesse arranjo espontâneo que você está criando Ou quando conseguir Às vezes pode ficar uma voz meio perdida ali Entendeu? Então, pega essa dica aí Bom, galera Esse foi um vídeo de demonstração Só pra poder alinhar mais ou menos Pra gente dar o primeiro passo sobre back vocal Espero que vocês tenham gostado Já se inscreve aqui no canal Já deixa o seu like É isso aí Valeu